Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito a deputada e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Esta presidência faz retirar da pauta o PL 28882, barra 2015, por não cumprir pressupostos regimentais. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 9.829, barra 2017. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Nilda de Fátima Ferreira Soares, reitora da Universidade Federal de Viçosa, pelo grau obtido no Índice Geral de Cursos e no conceito preliminar de cursos, pelo curso de medicina oferecido por esta universidade, considerado o melhor curso de medicina do Brasil e pelo reconhecimento da UFV como um dos melhores centros de ensino do país. Autor, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Situação. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 9.847, barra 2017. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para incentivar a inclusão de atividades pedagógicas que promovam o estudo sobre a Constituição da República Federativa do Brasil e a educação sociopolítica e a realização de debates sobre temas que estimulem a cidadania nos anos finais dos ensinos fundamental e médio nas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino. Reentendimento da Lei nº 15.476, de 2005. E instituir, na Rede Estadual de Ensino, semana reservada a estudos sobre educação para a cidadania para alunos dos anos finais dos ensinos fundamental e médio. Autor, comissão de participação popular. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 9.848, barra 2017. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam oferecidas nas escolas estaduais, atividades de formação política direcionadas aos alunos do nono ano do ensino fundamental e do ensino médio, com vistas a ampliar o conhecimento sobre o processo eleitoral, a participação política e as competências dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Autor, comissão de participação popular. Em votação, o requerimento. Há deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres de redação final do projeto de lei número 4.405, barra 2017, do deputado Antônio Jorge e 4.510, do deputado Ulisses Gomes. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Há deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Deputados Dirceu. Alguma coisa que você quer falar? Não, tranquilo. Tchau. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Acabou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.